Eu falava uma coisa e estava sentindo outra. Você está julgando o meu sentimento. Você não sabe do meu sentimento, Vitória. Você não sabe. Isso me machuca. De verdade. Você está fazendo a mesma coisa que outras pessoas fizeram comigo. Duvidar do que eu sinto, e pra mim, isso não é legal. Você está duvidando do que eu sinto. Eu estou dizendo que eu não sinto. E você está dizendo que eu sinto. Então, isso pra mim, não discurte mais. Mas, Ju, é que são coisas que você fala, são coisas que você fala que me deixam entender outras coisas. Não foi claro, porque tem coisas que não são claras pra mim. Eu não estou achando justo, de verdade. Você tem suas questões. Você tem direito, sim, de sentir, óbvio. Você tem direito de sentir, de achar tudo. Você tem direito de tudo. Você só não tem direito de ficar me tratando mal. Então, eu estou... Você tem direito de tratar. Eu tenho direito de aceitar ou não. Eu estou lhe dizendo...